Tá aqui, meus amores, tá pronto o pirezinho, picadinho, feijão. Olá, meus amores, bem-vindo ao canal Minutos com a Cris. Vamos a mais um vlog de rotina de dona de casa. Gente, hoje é quarta-feira, o dia já tá lindo lá fora. Já fui fazer minha caminhada, passei no supermercado, comprei umas coisinhas pra fazer o almoço delicioso, simples, mas saboroso. Quero dividir com vocês esse vlog de rotina de dona de casa. Passei no supermercado, fiz umas comprinhas, quero gravar com vocês como eu vou preparar e o que eu vou fazer rapidinho. Já deixa a curtida, gente. Deixa a curtida, se você chegou agora, se inscreve no meu canal. É um canal pra toda a família assistir. Eu tô muito feliz, muito obrigada a você que me segue nessa trajetória desse canal maravilhoso que só tá crescendo. Eu faço com muito amor meus vídeos e divido com vocês meus amores. Vídeos segunda, quartas e sextas. Vídeos legais, com variedades, artesanato, culinária. Hoje é um vlog de rotina preparando um almoço simples, mas saboroso. E ó, gastando um pouquinho. Bora lá comigo pra cozinha, ver o que eu vou fazer e como eu vou preparar. Bora lá? Então, gente, cheguei do supermercado. Depois eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu comprei. Comprei esse pão, geleia de morango com castanha, que a minha filha adora. Vou tomar um café agora. E depois eu vou pra cozinha fazer a nossa comida. O barulho que vocês estão vendo é a obra do meu vizinho que nunca quer acabar, gente. Não termina nunca essa obra. É complicado. Muito complicado. Mas vai dar tudo certo. A gente vai tomar um café e daqui a pouquinho eu vou pra cozinha e vou dividir com vocês. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de usar o girassol, a chicória para fazer o tempero e essas batatas aqui. Comprei dois pacotes de batata. Olha, gente, estava em oferta. Eles botaram por R$1,99 um quilo. Eu até marquei aqui para vocês verem, olha. Deixa eu colocar R$1,99 um quilo. Aí eu paguei R$2,52 por cada saco de batata grande, olha. Sacão desse aqui de batata, R$2,52. Estava R$1,99 um quilo. Então eu aproveitei a oferta. Esse óleo estava R$12,99, mas hoje, lá no mercado, ele estava por R$6,99. Então eu aproveitei também uma boa oferta. Isso aqui tudo estava em promoção. Então eu fui na quarta da verdura lá no supermercado e comprei. Eu vou fazer hoje um pirei de batata, a carne moída com batatinha cortada e o arroz e o feijão que eu já deixei de molho aqui, olha. Feijão eu deixei de molho. Ele tuffou, cresceu, vou botar na panela de pressão agora. O almoço de hoje vai ser feijão, picadinho com batata, pirei de batata e arroz. Depois, uma salada verde de alface, vou fazer um almoço simples no meu blog de rotina. Já deixa a curtida, deixa a curtida e vamos comigo. Agora eu vou lavar o feijão. E agora eu vou lavar o feijão. E agora eu vou lavar o feijão. E agora eu vou lavar o feijão. O que é isso? 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 O que é isso?